Falando em coisas que, às vezes, acontecem de não rolar, você teve algum problema de falar sobre a dupla com o Gabriel? Não, nenhum. Antes do Gabriel, você cantava solo antes? Cara, eu tinha uma dupla. Minha história foi o seguinte, em 2009, uma amiga minha, que é minha advogada até hoje, Thalita, beijo, ela e o Cecílio, que eram sócios na época, me encheram o saco pra gravar um CD. A gente tocava muito, assim, eu tocava muito na casa dela, tal. Lá em Goiatuba, né, eu fiz boteco desde os meus 11, 12 anos, eu faço barzinho. Então, assim, quando eu voltei pra Goiatuba, foi no ano que eu morava com minha mãe em Redenção, no Pará, e depois voltei pra minha cidade, pra Goiatuba, em 2007. Então, de 2007 a 2009, tava ali e tal, aquela coisa. A cara adormeceu. E a Thalita falou, você tem que gravar, por que você não grava um CD, tal? Eu falei, ah, não, gravar CD, eu tinha uma loja lá, um provedor de internet, tava fazendo faculdade. Falei, não, não quero mexer com isso, não, tal. E ela insistiu, 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 até me trazer pra Goiânia. Quando eu cheguei aqui, eu conheci um sobrinho dela que tocava também e cantava. Aí ela falou, não, o Tiago faz uma segunda. Tiago, tuco na área. É, Tiago lá, tuco na área. Um abraço, Tiagão. E a gente falou, não, vamos gravar junto. Falei, ah, então vamos. Porque pra mim era brincadeira, né? E a gente gravou um disco com o Thieres, cara, e na época foi massa, assim, foi tocando, a gente foi dando pros amigos, aquela coisa. E começaram a fazer uns barzinhos, fazer participação aqui em Goiânia, né? Então eu tinha essa dupla. E eu compunha, escrevia muito na época. E o Carles, que era o empresário do Gupen e Gabriel, na época, junto com o Roberto, me levou pra Maringá. Pra ver a composição, essas coisas, tal. E acabou, tipo, assim, ah, vamos pegar a sua dupla, aquilo, aquilo, outro. Não, tudo bem, a gente começou a conversa. E logo quando eu tava pegando essa dupla que eu tinha, eles separaram a dupla, o Gupen e o Gabriel, né? Aí o Gabriel me fez o convite, junto com o Carles. Eu tinha acabado de chegar em Goiânia de lá, eles me ligaram, ó, a dupla acabou, você não quer, tal, tal. Falei assim, putz, mas é uma puta responsabilidade, né? Não, vem pra cá pra gente conversar. E cheguei lá pra gente conversar. Mas assim, cara, eu respeito muito, muita coisa que eu sei, muita coisa que eu sei, eu devo ao Gabriel, eu devo ao Carles, o Amarelo que nos produziu. E assim, só que infelizmente, eu acho que a gente vivia momentos diferentes, ele vivia uma realidade totalmente diferente da minha. Eu, um menino, né, cara, acho que eu tinha 19 anos de idade. Então assim, não, não, não tava no mesmo patamar, né? E cara, eu respeito e admiro demais, mas é igual namoro, não deu certo. E foi a primeira vez que você usou o Hugo, você nunca usou o Hugo antes. Eu não queria, cara. Na época, eu não queria de jeito nenhum. É porque ficou parecendo que, tipo assim, é como se eu... Tirou pena, né? Não no caso de vocês, só de vocês, mas todos os casos de duplas que mudam uma coisa e uma outra do nono, eu acho meio chato, acho melhor mudar tudo. Eu queria mudar muito, assim. Na verdade, eu queria mudar demais. Não queria deixar o Hugo, né? Mas na época, eles decidiram, eu não apitava nada, né? Tipo assim... Mas você não teve briga com o Gabriel pra terminar? Ou teve algumas avanças? Cara, teve, teve sim. Teve algumas coisas que ele... Que a gente chegou a... Não vou mentir aqui, né? Aqui não. Eu tava... Pô, tá verdadeiro aqui. Eu tava num momento... Eu tava num momento da minha vida, cara, e... Eu sempre amei a música demais, né? Só que a gente, no final, começou a discutir, começou a... A divergir ideias. E, tipo, teve um dia que ele falou algumas coisas pra mim e eu não gostei, entendeu? E eu já não tava querendo muito mais mesmo. Eu liguei pro meu pai e falei, Pai, ó, aqui eu não quero mais. Não quero mais ficar. Meu pai, não. Isso não é assim e tal. Eu falei, não, pai. Tô ligando pra comunicar ao senhor. Não é pra pedir opinião. É pra falar que eu tô indo embora. E tomei a decisão, cara. Tipo assim... Sabe por quê? Eu sou um cara... O Guilherme me conhece muito, assim. Eu sou muito na minha. E eu não fico e não vou em lugar que eu não me sinto bem. Por exemplo, se a gente tá dando entrevista pra você aqui agora, cara, é porque a gente gosta pra caramba, sabe? Pelo menos da minha parte. Então, assim, o que acontece? Se eu tô num lugar que eu não tô me sentindo bem, cara, não tem por que eu ficar lá. Eu posso estar ganhando milhões, eu posso estar... Se eu não estiver feliz, cara, pra mim não tem sentido. E quando a gente foi montar a dupla, você falou, ah, vocês montaram... A gente ficou um ano praticamente conversando. E eu falando pra ele, ele falou, cara, é isso que você quer? Ó, vamos nos shows comigo. Eu fazia meus shows sozinhos. Aí depois que me arrancou da faculdade, eu falei, é isso que eu quero. Eu tinha mais pra fazer, ué? Eu ia pra aula, acordava cedo pra ir pra aula, o telefone tocava, eu tava no meio do caminho. Ele falou, não vai pra aula não, vem pra cá. Aí chegou um tempo que não tinha mais pra fazer. É uma influência boa, né? Mas levei o Guilherme pra ir pros shows, ele via como é que é. Tinha dia que tinha gente, tinha dia que não tinha. Sua mãe que devia achar bom, né? Por exemplo, meu filho arrumou um amigo, velho. Teve um... Não, dia que eu fui conversar sério com os meus pais, sentaram lá e falou, meu pai falou, você tinha que formar e tal, e faltava um ano e meio pra eu formar. Faltava um pouco, muito tempo. Só que eu falei, pai, eu falei pra ele, eu falei, pai, é o seguinte, eu apaixonei na música. Nossa, que susto que eu tomei. Ele falou que ia apaixonar em mim, né? É, mas... Mas ele é apaixonado mesmo. Pai, deixa eu te falar uma coisa, vou viver com o... É. Tipo assim, eu falei pra ele, pai, eu apaixonei na música e tal, e se for pra eu tocar pra 100 pessoas, ou se for pra eu tocar pra 100 mil pessoas, é isso que eu quero. É bacana, é bacana ressaltar isso, só pra gente concluir esse assunto do Gabriel, que foi uma fase da minha vida de muito aprendizado. Imagino. Muito aprendizado. Então assim, eles sabem, talvez, não sei, né, se eles têm raiva de mim ou não, eu não tenho raiva nenhuma, cara, pelo contrário, eu nunca falei mal, nunca critiquei, porque eu acho que, cara, cada um tem seu espaço, cada um tem seu... tem sua vontade própria, né? Se a maior grinha falar, eu quero cantar sozinho, não tem como eu falar nada. Não vai dar certo, assim. Mas assim... Eu cantando sozinho, não vai rolar. Cara, é porque eu... Logo depois eu gravei sozinho, né? Tipo assim, quando a gente separou do Gabriel, só que foi uma... que é onde as pessoas, tipo... Cara, eu estava com a cabeça tão ruim, tão ruim, tão ruim, e todo mundo falando, você tem que gravar, que não sei o quê, porque você tem que aproveitar esse momento, e tal, tal, tal. Eu falei, cara, mas será? E peguei um dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha juntado, paguei o DVD do meu bolso. Então assim, gastei muita grana no DVD do Esparto. Tipo, peguei dinheiro emprestado, dinheiro em banco, amigo ajudando, aquela coisa toda. O Cristiano participou na época, já rodou, não ainda vi. Mas, cara, não era aquilo que eu queria, entendeu? Eu não estava feliz sozinho, eu nunca gostei de cantar sozinho. Então foi uma fase da minha vida, assim, que eu fiquei muito, sabe, assim, meio que perdidão, sabe? Aí eu desiludi total, vi que quando... A música até rodou, a deslumbrante andou, as músicas, teve algumas músicas do disco, e o disco, por sinal, eu acho um disco muito bom, apesar de eu achar que na época eu não cantava nada, hoje, assim, não que eu cante hoje, hoje eu sou... Isso, a faça modéstia. Um pouquinho mais evoluído do que eu era. Daqui a pouco. Mas, cara, graças a Deus, eu confio muito na palavra dele, e quando eu conheci o Guilherme, eu acho, falei assim, cara, isso aqui é o que eu quero para a minha vida. Tipo assim, eu não tive dúvida nenhuma. Aí eu fui falar para o pai dele, pai, vou viver com o Guilherme. Foi, que lindo. Cara, mas é engraçado, né? Tipo, você conhecer uma pessoa da idade que ele tem, conhecer o tanto de moda que ele conhece, conhecer a música sertaneja como ele conhece, e segundeiro, cara, um segundeiro e uma primeira... A nossa voz deu muito certo, cara. O povo, a gente cantava assim, falar... Tem um mês que a gente era amigo, um exemplo. Um mês que a gente era amigo e a gente cantava, o povo falava, quantos anos vocês é irmão? Quantos anos vocês cantam junto? Parece que vocês têm 40 anos que cantam junto. Desde a primeira vez que a gente cantou, deu certo. A Deslumbrante, você chegou a gravar com o Gabriel, não foi? Foi, foi. Ela é minha e dele, na verdade. Ah, a Composição de vocês dois? Eu sabia que era sua. É minha e dele, do Junior Ballas, do Boni Junior, um amigo meu que faleceu lá de Guaniatuba também. Você sabe, Guaniatuba, você sabe que somos daqui da região, né? Você é? Você é de onde? Eu sou de Paranaguara. Paranaguara. Você conhece? Não. Mas já ouviu falar? Sim, sim. Tô de lá. Na verdade, eu sou nascido em Quirinópolis. 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 Quirinópolis, terra de gente boa, nós tocamos em Quirinópolis. Não, eu sou de lá. Nós já tocamos. eu sou de lá. Hein? Então, o Deslumbrante foi com o Gabriel, Ainda está por vir alguém com teu sorriso que me tire do sério e fale o que eu preciso. E aí, pessoinha, gostou desse corte? Não deixa de conferir a entrevista completa. Tá muito legal e o link dela tá no comentário fixado. Confere aí.